Tem noite que me dá Vontade de chorar E nem sei mais por onde eu vou te procurar A falta de você Machuca e faz doer E todas as lembranças Me trazem esperança De ter você comigo outra vez Sinto o gosto do seu beijo Mesmo estando tão distante E me lembro dos seus olhos Me olhando como antes Tentei ser feliz Não consegui Porque eu não vivo sem você Pedaço de mim Volta pra mim É impossível te esquecer Tá no coração Essa paixão Estou morrendo de saudade É impossível te esquecer E me lembro dos seus olhos Me olhando como antes Me olhando como antes Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade De você Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade De você Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade